Hello, Braum! Good morning! How are you guys? I am fine, ain't you? E aí, pessoal, como foi a semana de vocês? Por aqui na nossa escola foi tudo legal! Então, olha só, a teacher quer saber hoje, how are you? Como é que vocês estão? Então, fine, bad, so, so, I am great, ok? Então, hoje, a teacher Catarina está passando por aqui para ensinar para vocês a tarefinha que nós fizemos aqui na escola essa semana, ok? Are you ready to start? Yes? Podemos começar? Are you ready? So, get your book. Vamos lá, a teacher vai dar um tempinho para todo mundo pegar o seu book, ok? Tudo pronto? Ok, so, open your books on page 26, página 26. Olha só, eu tenho uma perguntinha para vocês. Em que lugar os nossos amigos estão hoje? School? No! Farm? No! Zoo? Eles estão no zoológico, pessoal? No, they are at the beach. Então, eles foram à praia. Ok. But I have a question for you. Do you remember the shapes? Quem lembra as formas geométricas? Circle, square, star, triangle. Very good. Então, pessoal, o que é que nós vamos fazer hoje? Na página 27, nós vamos ajudar os nossos amigos a organizarem os brinquedos que eles levaram para a praia. So, what shape is this? Very good, guys! This is a star. Repeat, star. Great. What shape is this? That's perfect. It's a circle. Very good, guys. It's a circle. And what shape is this? Yes, it's a triangle. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos cobrir os pontinhos. Nós precisamos fechar essas figuras, esses shapes. Nós vamos cobrir os pontinhos e vamos colorir um de cada cor. Yellow, red, blue, green. Do you understand? Nós vamos cobrir os pontinhos e vamos colorir uma figurinha de cada cor. Ok? So, this is our exercise for today, guys. Ok? Page 27. We are going to help our friends. Nós vamos ajudar os nossos amigos. Então, nós vamos cobrir os pontinhos e colorir. Ok? So, this is the end for today. Bye, bye. See you. Ok? Take care.